Eu quero contemplar, deixar-me levar, impregnar com Tua presença Me derramar, a ponto de se misturar Eu, vós, nós, dois, a sócio que vem depois Deixa pra depois, pois Tua presença me basta, basta Saborear, saborear A paz que vem do Teu olhar Saborear, saborear A paz que vem do Teu olhar Hoje só quero estar aqui pra Te amar, Te adorar Tua beleza, contemplar e fixar O meu olhar em Ti O meu olhar em Ti Hoje só quero estar aqui pra Te amar, Te adorar Tua beleza, contemplar e fixar O meu olhar em Ti Fixar a minha vida em Ti Saborear, saborear A paz que vem do Teu olhar Saborear, saborear, saborear a paz que vem do teu olhar Hoje só quero estar aqui pra te amar, te adorar Tua beleza, contemplar e fixar o meu olhar em ti O meu olhar em ti Hoje só quero estar aqui pra te amar, te adorar Tua beleza, contemplar e fixar o meu olhar em ti Fixar a minha vida em ti Fui te adorar Fui te adorar Tua beleza, contemplar e fixar o meu olhar em ti